Olha só meu amigo aqui o que ele trouxe, gente. O que eu já apertei de teclinha hoje. Esse aqui é o Edmilson Carlos de Oliveira. Tudo bom, Edmilson? Você é comerciante e agora você tá também fazendo uma coleção de máquina de escrever, né? É, já iniciou há algum tempo, né? E aí com o comércio também veio a paixão e o espaço, né? O pessoal sempre pede e aí você tem que ter uma certa quantidade. Não dá pra ter todas, né? Que após o pós-guerra, só de lançamento, século XIX, foi mais de 300 tipos de máquina, né? Aí por aí você vai. Sem contar os protótipos que foi saindo e não dando certo. Então tem muita coisa. Você fez curso de datilografia? Fiz, fiz também. Mas foi esses dias, não foi muito tempo. Tá bom, tá bom. Gente, apesar de hoje, né? A máquina de escrever tá um pouco ultrapassada, já foi substituída pelos teclados, né? Há algum tempo, ela foi muito útil e revolucionária quando ela surgiu, viu? Pode colocar a foto, galera. Quando ela surgiu, ela era desse jeito aí, ó. Esse instrumento mecânico consistia num sistema super simples, onde a tecla pressionada provocava a impressão no papel, né, gente? Olha só que coisa linda, né? Estilosa pra caramba. A máquina de escrever, ela foi inventada em 1868 e ela contribuiu pra uma evolução geral na sociedade, viu, gente? Ela impulsionou todo o processo de comunicação e também contribuiu muito na inserção da mulher no mercado de trabalho, porque abriram muitas vagas na época, né, pra quem quer ser a datilografar nos escritórios e tudo mais, né? Na primeira metade do século XX, surgiram as máquinas elétricas e também as portáteis, que tornavam o processo muito mais rápido e prático, né? E com o tempo, essas máquinas tornaram-se indispensáveis. E saber operar, né, uma delas era um grande diferencial, né? Aí que surgiram o que a gente tá falando aí, os cursos de datilografia. E tem uma curiosidade aí, né? Na história diz que o primeiro curso de datilografia foi exigido mulheres capacitadas e jovens. E aí começou a abrir o mercado feminino. Eu lembro que, eu só lembro disso, que tinha um dos exercícios que você tinha que começar com o dedinho, né? Aqui, não, no A. A, S, D, F, G. C, L, K, J, H. E eu não tinha força no dedinho. Então, era feio o negócio. Nem no curso de datilografia eu passei. Exatamente. Feio o negócio, né? Muito feio. Vamos começar por essa aqui? Olha que legal. Gente, isso aqui é... posso dizer que é uma raridade, raridade. É século XIX. Século XIX. Onde você achou isso aqui? É, vai limpando, pesquisando, vai aparecendo, vai adquirindo. Dá pra você entender que no século XIX, muitas pessoas, não sei, eu acho, né, datilografaram com essa máquina aqui, ó. A precursora é a marca americana, a Hamilton, né? Foi a que começou a fabricação. Aí depois foram surgindo várias marcas e aí após o pós-guerra, né, houve a degradação de muitos países e aí os Estados Unidos se aproveitou. Então, as grandes marcas são americanas. Existem as europeias, suecas, italianas, mas os americanos perduraram por muito tempo nesse ramo da fabricação das máquinas de escrever. Aliás, ela chamava máquina mecanográfica. Mecanográfica. É, ela não chamava máquina de escrever, era máquina mecanográfica. Quem tem aí menos de, sei lá, 40, né, vou falar assim, não sabe muito o que a gente tá falando não. Mas, ó, gente, isso daqui era o nosso computador de antigamente, né? Quando você queria mandar uma carta um pouco mais formal ou dentro do seu trabalho mesmo, os jornalistas mais das antigas aí, né, old school, trabalharam com máquinas como a gente vai mostrar aqui. Então, tudo era mais difícil, né, porque nós não tínhamos internet, não tinha computador, mas tinham as máquinas de escrever e as pessoas escreviam, pá, 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 pá. Era super rápido. Mesma sequência que a gente digita no teclado, era feito na máquina de escrever também. E essa aqui que vem com a caixinha? Essa é uma das primeiras, não é a primeira, das máquinas portáteis, né, pra carregar. É pesadinha. Tá, fecha aqui, ó. Fecha aí. Tem que tirar ali uma coisinha. Isso. Olha, que legal. É, o pessoal carregava. Os empresários levavam de um lado para o outro. Essa aqui já é um lançamento mais novo, né, mas também é portátil. E essa aqui, ela é uma anterior àquela, posso dizer? É, é cada lançamento. Essa aqui é a 44, essa aqui é a 82, aí tem a 46. Então, é tipo assim, 79, 80, 81. Tá. É, 1980, 1921. E eu fiquei pensando agora, né, pra você ver, daqui pra cá, né, olhando assim só essas duas, parece que teve uma modernização grande, né, por causa do tamanho. Aqui é plástico, aqui ainda é... É, cada país tem o seu estilo. Esse estilo aqui já é o italiano, né. A Facite, né, eu não tenho a Facite aqui, ela não coube todas aqui, né, mas a Facite, ela já é sueca, então ela já muda o estilo. Ah, então é o estilo que muda. É, por país ela vai mudando o estilo, né. Eu ganhei uma dessa da minha avó, quando eu era, nossa, sei lá, acho que adolescente, menos antes ainda. E foi um sonho, né, um sonho ganhar essa daqui, porque eu me achava a secretária, né, a maior sucesso. Essa daqui, aquela só que é elétrica? Essa não, né? Essa é elétrica, essa da IBM. Bom, quem foi o percursor, né, na construção de máquinas elétricas foi a IBM. A IBM, ela foi lançando as primeiras máquinas, ainda no século XIX, só com alguns itens, né, que era só o rolo, não era o teclado e tal, e depois ela foi aperfeiçoando em 1957, ela foi aperfeiçoando, aperfeiçoando e chegou nessa. Olha o tamanho, gente, você imagina isso na mesa do escritório. Não cabe na minha mesa de hoje em dia. Não, não cabe. Não é? E o desuso, né, da máquina, ela caiu em desuso entre 1985, né, com a de venda dos PCs, a 1990, que aí já entrou a parte dos processadores, né. Essa aqui ainda era a época do fax, não era? Era, não era o fax. A gente datilografava, datilografava e aí enviava um fax. Pra você que tá em casa, mira, é cultura, fax era um negócio que a gente enfiava uma folha de um lado e saía do outro em outro lugar. Deu pra entender, né? Muito bem. E ainda tem um dado, tem um dado assim, eu como funcionário público, eu cheguei a usar até 2013 a máquina de escrever. É mesmo? Porque algumas fichas ainda tinham que ser preenchidas, né, com máquina de escrever e elas eram enviadas pra São Paulo via malote. Olha só. Porque essa ficha tinha que ser física pra consulta manual. Tá, e não pode ser a letra porque tem que ser ela... Vai assinaturas nessa ficha, pra conferência, etc. Muito legal, né? Então ainda, ainda, ela foi em 2013 e ainda cheguei a usar nessa época. A minha também tá inteirinha dessa aqui. Tem participação, ó, do pessoal que tá em casa. Quem que mandou o WhatsApp pra gente aí? Vamos ver. João Carlos, de Presidente Prudente. Fiz o curso de datilografia quando eu tinha 17 anos, em 1987. Muito bom o curso. A pessoa que fez esse curso, quando usa o teclado do computador, usa os 10 dedos. E hoje, a maioria digitam do computador com dois dedos só pra digitar. A maioria. Não é verdade? A maioria hoje caça... Como é que fala? Caça... Caça milho, né? Caça milho, né? Caça milho, é. Caça milho, né? Desse jeito, assim, com os dois dedinhos só, né? No curso de datilografia, não. A gente era obrigado a tecla A e a C, né, que era dedinho, não é? É. A, S, D, F, G e H eram esses dois, né? É isso? É esses dois. E o espaço tinha que ser com o dedão. Dedão. E o espaço era só com o dedão. Então, quem fez o curso, digita assim. E esses botões do canto aqui, dedinho também. Ah, é, dedinho também. Esse aqui é o caps lock de hoje em dia. É, né? Esse aqui, ó, você punha pra cá, ele fazia a letra maiúscula, né? Ah, e tem um detalhe. Tirando minúscula. As primeiras máquinas mecanográficas, elas foram somente com letras maiúsculas. Ah, é? É. Era só caps lock. Só caps lock. Não tinha letra minúscula. E depois, elas foram surgindo. Entendi. Muito bom. Olha, gostei, viu? Gostei mesmo. Parabéns pela sua coleção. Espero que você consiga mais e mais aí máquinas. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato com ele. E aí, a gente vai só aumentando a coleção pra mostrar pro pessoal aqui. Certo, certo. Muito obrigada por ter vindo, viu? Tá, eu posso fazer um agradecimento? Claro, fica à vontade. Ao Emerson, da Piatieri Café. É, o Emerson. É, o nosso amigo Emerson, né? Ao João Pedro, da Sindal King, que forneceu essa máquina pra mim. Obrigada, João Pedro. Eu não tenho a máquina elétrica, né? Aham. E tô à disposição pra... Muito obrigada. Foi ótimo. A gente já conheceu principalmente essas daqui, né? Você viu, doutor, coisa mais linda, né? Muito linda. Muito bonita mesmo, viu? Eu tava falando que eu tenho uma Remington. Você tem uma? Original, parecida com essa. Essa aqui? Parecida com essa. Mais antiga que essa, né? Por ser modelos americanos, elas seguem quase o mesmo design, né? Padrão. Que bonito. O modelo americano. Gostei. Muito bom.